O que você tá fazendo aí, hein? E de dia? Hein, moleque? Quem botou você aí? Mulher, você não tem nem um ano, já tá aí. Tá se escondendo, hein? É, moleque? É? O que você tá fazendo aí, Daniela, hein? Hein, Daniela? Ô, menina. Hein? Quem botou você aí, moleque? Hein? Eu não acredito, moleque. Vem aqui, vem. Vem aqui, vem aqui. Vem aqui, vem aqui. Você tá dando guarda-roupa, moleque? Hein? Olha sua mãe ali, ó, filmando ali, ó. Olha pra sua mãe. Olha. Hein?